O aniversário de Mendy Mouse Hoje é o aniversário da Mendy Mouse Para comemorar, Mendy irá ao mundo do queijo com seus amigos Mendy, o que é o mundo do queijo? É a maior diversão de todas! Tem um rio de queijo, uma montanha de queijo e um céu de queijo! Uau! E o melhor de tudo é o castelo de queijo! Onde você cheira o queijo! E você adora queijo, não é, Mendy? Sim, mamãe! Bem-vindos ao mundo do queijo! Algum de vocês esteve aqui antes? Eu? Eu já estive! Ah, olá, Mendy! É bom ver você aqui de novo! Então, como a Mendy já sabe, tudo aqui no mundo do queijo é sobre... Queijo! Isso mesmo! E vamos começar navegando por um rio de... Queijo! Esse é o rio de queijo! Todos a bordo! Segurem firme, crianças! Toma coelha! Esses barcos são feitos de queijo de verdade? Não! Os barcos são feitos de plástico! Barcos feitos de queijo de verdade seriam estranhos! Ah! O rio de queijo corre por entre colinas e árvores de queijo! Esta é a montanha de queijo! Uh! Dona coelha, essa montanha é feita de queijo de verdade? Não, mas isso é exatamente como seria navegar dentro de uma montanha de queijo! Ah! Se existissem montanhas de queijo! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao aviões de queijo! Uau! Então, alguém já voou num desses aviões antes? Eu já! É claro! Como vai, Mandy? Pode mostrar aos amigos como faz? Sim! Se você puxar a alavanca, o avião sobe! Uau! E se você empurrar a alavanca, o avião desce! Uau! Todos a bordo de seus aviões! Para o alto e avante! Isso é incrível! Esse é o sal de queijo! E as nuvens são de queijo cottage! Eu posso ver o mundo inteiro! E ele é todo de queijo! Uau! Vocês se divertiram! Sim! Eu falei que seria a maior diversão de todas! Olá, Mandy e rato! Que bom te ver aqui no mundo do queijo de novo! Olá, vovô coelho! Obrigada! Já falou para os seus amigos sobre o castelo de queijo? Eu disse que o castelo de queijo era a melhor parte! Isso mesmo! É onde podemos cheirar queijos de verdade! Nada de queijo de faz de conta! Sigam-me se ousarem! Ao castelo de queijo! Vamos começar cheirando um queijo suave! Hum, tem um cheiro bom, hein? Também gostei do cheiro! Até que não fede! Agora, um pouco de queijo decentemente forte! Ah! Agora está melhorando! Um queijo devidamente fedido! Ah! Esse queijo tem o cheiro das meias do meu pai! E agora, meninos e meninas, chegamos enfim ao queijo mais fedido do mundo inteiro! Vamos lá! Isso é o melhor fedor que já senti na vida! Você gosta muito mesmo de queijo, não é, Mandy? Sim, mamãe! Eu adoro cheirar queijo! E eu adoro mais ainda comer queijo! Ainda bem que disse isso, porque está na hora do seu bolo de aniversário! E é um bolo de queijo! Feliz aniversário, Mandy! Esse é o meu melhor aniversário de todos!